O documentário a seguir foi produzido através do Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Lei 17.942 de 2020, Decreto 1.269 de 2021, pela Fundação Catarinense de Cultura, FCC e Governo do Estado de Santa Catarina. O oferecimento valorize a qualidade, matricule em escola particular, invista no futuro de seu filho. Diamante Geração de Energia, Somos a Sua Energia, Shopping, Casa e Design, o maior complexo de lojas de móveis e decoração, SC401, Colégio Catarinense, uma escolha, múltiplas possibilidades. Vinícola Família Lemos de Almeida, Agora Somos História, Incentivadores, Porto Belo Porcelonatos e Revestimentos Cerâmicos, Lojas Keirish, Supermercados Imperatriz e Diamante Geração de Energia, Produção e Realização, NDTV e o One for One Produções. Patrocínio, Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina. Patrocínio, Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Fundação Catarinense de Cultura, PIC, Fundação Catarina. Patrocínio, Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Fundação Catarina Nove Ilhas Volcânicas no Meio do Oceano Atlântico. Uma população resiliente, gerações e gerações ligadas pelas tradições, pela herança genética de uma diáspora espalhada pelo mundo. Do arquipélago dos Açores ao litoral catarinense, se constrói uma ponte sobre o Atlântico. É sobre duas histórias, um único destino. Duas histórias, separadas por 7.600 quilômetros e pela imensidão do Oceano Atlântico. Duas histórias conectadas pelo passado. E tudo começou há 275 anos. Outubro de 1747. 473 Açorianos saíram do arquipélago em direção ao sul do Brasil. Três meses de travessia no Oceano Atlântico. Estamos chegando. 6 de janeiro de 1748. 461 Açorianos chegaram na ilha de Santa Catarina, Brasil. O que vai ser a López? Tu vai amar a tua López. Tu vai amar a tua López. Pois é, vamos encarar essa? Acho que vai ser legal. Vai ser legal, a tua López é bonita, é bacana. Aí, gente, vamos começar. Hoje, a gente vai ter o prazer aqui de ter a presença do Elton. Ele está fazendo uma pesquisa muito, muito interessante sobre o arquipélago dos Açores e a relação do arquipélago dos Açores com a ilha de Santa Catarina. Então, eu já gostaria de te agradecer imensamente por ter acolhido o nosso convite. Tá bom? Obrigada a vocês também por comparecerem. Ok? Queria agradecer, professora, por nos permitir estar aqui para poder falar sobre o Açores. Não vamos perder muito tempo. Bela, por favor, desliga a luz. Vamos começar com o vídeo rolando. Ana, dá um play para mim, por gentileza. E aí, a gente vai batendo um papo aqui, conversando. Pode ser? Vocês já devem saber, obviamente, que os primeiros povoamentos aqui no litoral de Santa Catarina foram de... Foram dos açorianos. Foram de açorianos, como eu disse, em 1748. Agora, uma coisa é certa. Todas, todas as nove ilhas do arquipélago dos Açores são de origem vulcânica. E aí, eu pergunto para vocês o seguinte. Quais são as três placas tectônicas que juntas formaram o arquipélago? Norte-americana, euro-asiática e a terceira, quem lembra? Africana. Africana? Boa, é isso aí. No grupo oriental está a ilha mais antiga, Santa Maria, que tem cerca de 8 milhões de anos. Também no grupo oriental tem a outra ilha, a ilha de São Miguel, que é a maior de todas. E é onde fica o centro administrativo do governo autônomo de Açores. Aqui, a ilha do Pico, que é a mais nova, e está no grupo central. Nesse mesmo grupo estão a ilha terceira, a graciosa, São Jorge e o Faial. Já no ocidental, estão a ilha das Flores e a ilha do Corvo, que é a menor das nove ilhas. A ilha do Faial foi o palco de uma das maiores erupções vulcânicas da história mais recente do arquipélago. Em 1957, a erupção do vulcão dos Capelinhos destruiu grande parte do lado oeste da ilha. Agora uma pergunta. E vocês imaginam como foi o processo migratório a partir de 1957? Um terço dos moradores saiu da ilha e encontrou novas terras e uma vida nova nos Estados Unidos e no Canadá. O sonho americano tomou conta desses moradores, que perderam tudo. Particularmente para a Califórnia, onde eu estou, onde há uma grande ligação com o arquipélago dos Açores. Dizem que é o Estado dos Estados Unidos da América que tem o maior número de Açores descendentes. Portanto, segundo o recenseamento americano, há uns anos atrás, nós estamos com cerca de 350 mil pessoas que, portanto, se pronunciam como de origem portuguesa. Dessas 350 mil, portanto, praticamente 90 a 95% são, portanto, com oriundas ou com raízes no arquipélago dos Açores. E alguns que nasceram no arquipélago saíram crianças de lá. E a gente pode dizer que nem conheceram a sua terra natal. Capelo, novembro de 2022 Mariana, minha querida e sempre lembrada neta Queira Deus que ao receberes estas mal alinhavadas linhas, te encontres bem por aí, por essa América de grandeza e abundância. Já há algum tempo que te queria escrever, mas só hoje encontrei vagar. É como se o tempo tivesse congelado na hora em que tua mãe deixou essa ilha e o convívio com esse velho pai. Nem a imensidão do oceano foi capaz de lavar todo o amor que nutrimos por nossa família, nosso sangue. Ele carrega nas ondas mais profundas o verdadeiro sentido da nossa ligação. Esta carta serve para te fazer um convite. Gostaria tanto que vieses aos Açores para me visitar. Não imaginas como me sinto tão só nesta casa que já foi alegre e festiva. E hoje está tão vazia. Os que eu tanto amei e me amaram, já partiram. De maneira que a tua companhia aqui na Ilha do Feial seria uma benção para mim. Aguardando a tua resposta, despeço-me com saudade. Teu avô, que de ti não se esquece, Vítor Rui Douros. Ilha do Feial. Pouco mais de 14 mil habitantes. É um mundo desconhecido para mim. O medo, os terramotos e vulcões. E o sonho de uma vida nova fizeram os meus pais cruzarem o Atlântico. Foi na Califórnia que eles encontraram um abrigo. E lá fui criada. Eu não tinha um ano de idade quando saí daqui. E nunca mais voltei. É uma sensação estranha voltar depois de quase 20 anos. Mas professor, e os açorianos aqui no Brasil? Esse processo migratório foi muito mais antigo, não foi? Mais importante e representativo também. Concordo. Mas esse processo migratório e a relação dos indígenas que já estavam aqui no litoral é uma outra parte da história. Uma parte, digamos, mais antiga da história. Que diz respeito a quem a gente é hoje, ou não? Sim. Mas teve uma conotação política. Você sabe muito bem da disputa entre espanhóis e portugueses por terras brasileiras. Mas aí, como eu disse, já é uma outra história. Eu acho que eu tô começando a ir lá falar com ele. Amiga, vai! Sim, vai, com certeza. Eu te espero aqui, Dan. Pode ir? Tá, então eu vou lá e depois... Tá, tá bom. Oi, professor. Eu queria falar sobre aquela outra parte da história. É por uma pesquisa que eu tô desenvolvendo. Sim. E aí eu queria... Olha, então, eu tô com um outro compromisso agora. Infelizmente eu não vou conseguir. Mas numa outra oportunidade. Pode ser? Tá bom. Desculpa. Desculpa. Acho que eu vou ter que desenvolver a pesquisa sozinha. Olha só. É... Me liga. E a gente se encontra e a gente conversa. Tá bom? Tá bom. E aí? Biblioteca Osney Regis. Eu conheço esse lugar. Tu vai gostar de ela. Vamos? Vamos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? I've gotten here, whatever here is. I know nothing about this place. I understand. But you're not taking too long in this place, are you? Yeah, definitely. Uh... I'll be back earlier than the sunset over here. I see. Don't forget we have finals soon, and we still have to decide about our final project. No way to forget this. Nossa, era aquela palestra ontem. Muito legal, né? Muito boa. Ai, eu te falei que esse lugar era mágico. Mágico e intrigante, né? Tanto de coisa que eu aprendi aqui. Acho que eu preciso começar logo essa pesquisa. Vai lá falar com ela, amiga. Será? Com certeza. Oi, professor. Oi. Cercado pelos seus fantasmas intelectuais? Não. Essa aqui é a história real. Cada vez que você abre um desses livros, a história ganha vida. Joana. Encontrou fácil aqui? Encontrei. Eu tava com a minha amiga. Será que a gente pode conversar? Claro. Sobre aquela minha pesquisa. Senta. Então, eu tô fazendo uma pesquisa sobre Açores também. Mas a minha envolve genealogia. Me interessa muito esse processo migratório pra cá, pro Brasil. Tá. E eu também quero saber como tá o arquipélago hoje. Sim. Como o senhor já foi pra lá, eu pensei que... Espera, espera. Vamos combinar uma coisa. Você pode só me chamar de Elton. Tá bom? Tá bom. Então tá. Pra entender todo esse processo, a gente tem que voltar ao início. Quando eu digo no início, é o início de tudo. Pode ser? Combinado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei no dia de Santa Cecília, 13 de novembro. A população estava nas ruas comemorando o centenário das festas da padroeira dos músicos. A santa cantou pra Deus. O povo aqui encontra na religião a paz de tudo. Na verdade, eu tô só começando essa pesquisa. Eu sei que os primeiros açorianos chegaram aqui em 1748. 6 de janeiro de 1748, pra ser mais exato. E em 3 meses que ficaram pelo mato. Doido, né? Pois é. E pelo que eu pesquisei, os meus antepassados vieram em um desses barcos. Sério? Então quer dizer que a história te interessa? Claro! Eu quero muito entender esse processo. Entendi. Então assim, senta, porque a história é longa e eu já volto. Eu não vou poder ficar muito, não. Acho que eu já vou indo. Você vai ficar? Eu vou ficar. Então tá bom. A gente se fala então, me liga qualquer coisa. Tá bom. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. 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 E tem uma coisa que é pessoal? Tchau, tchau, Tchau. Tudo bem? Tchau, Tchau. para cá e para que tomassem esse território. Sim, eu tenho pesquisado também sobre alguns sobrenomes, para entender a relação com a minha família. Está curiosa. Bastante. Não, é legal essa parte da pesquisa. Eu acho até que você pode variar entre os temas de por que a colonização começou, de onde vieram, por que vieram de todas as ilhas e não só de algumas. Mas não dá para perder essa parte histórica da chegada dos portugueses açorianos para cá, o povoamento de como aconteceu politicamente, socialmente, religiosamente e, é óbvio, a mistura das culturas com os índios e com os povos que aqui já existiam. Eu encontrei algumas coisas aqui. Ah, é? Eu queria que tu desse uma olhada. Eu acredito que vários sobrenomes vão te dar uma base para o que você está pesquisando. Mas o essencial é falar dessa vinda através do reinado. Por que o rei de Portugal enviou os açorianos para cá? Qual era o objetivo principal dessa história? Para essa parte da história tem um livro bem específico. Quer saber qual é? Então vem comigo. É bom lembrar que em 1747 o rei de Portugal, João V, mandou publicar editais em todo o arquipélago convidando os habitantes para que se mudassem para o sul do Brasil. Eles queriam casais jovens, né? Então o homem com no máximo 40 anos, a mulher com no máximo 30 anos, casais jovens que pudessem povoar essa terra. Nós aqui temos uma ocupação diferente. De modo geral, lá os portugueses iam, vinham para o Brasil para enriquecer e voltar para a sua terra. Eles chamam lá em Portugal o estor na viagem. Enriqueceu e volta. Agora o açoriano não. O açoriano ele se desprende completamente mesmo. Ele vem com família, né? Tem um casal com os filhos e ele vem formar um novo lugar onde viver. Ele não volta para lá. Quer dizer, são raríssimos açorianos que voltam. E eles deixaram tudo para trás. As casas, as ilhas, os parentes. Sim, porque não tinha muita alternativa. Ou eles ficavam e morreram de fome, ou tentavam a nova vida aqui no Brasil. Então, muitos inclusive pediram para vir para cá. Atender esse pedido foi difícil. Tem muita história para te contar. Inclusive, essa questão que você levantou, Eu acho que esse livro aqui pode te ajudar. Dá uma olhada. Eu nem consigo imaginar essa travessia. E na primeira viagem vieram 462 açorianos, como tu disse. Entre homens e mulheres. Então a ideia era de povoamento mesmo. Sim, a ideia era de povoamento. Mas se você não consegue nem imaginar essa viagem, Tenta imaginar como foi essa situação envolvendo 3 meses de travessia Com mulheres trancadas no porão. Difícil. Por questão religiosa, por proteção. Agora, olha isso aqui. Não falará homem algum às mulheres, salvo marido ou irmão. E para isso será necessária a licença do capitão ou mestre do navio. Enquanto o postigo estiver aberto, o capitão ou mestre do navio ficarão presentes, mesmo quando for necessário levar às mulheres comida e água. Que loucura, né? Isso mostra um pouco do que seria a sociedade machista da época. Sim, mas isso foi em 1747. Quando eles chegaram aqui, novo povoamento, uma nova vida. Eles trouxeram para cá muito conhecimento e cultura. Há quem diga, inclusive, que eles jogaram aqui a âncora da esperança. Faz sentido. E eles chegaram aqui no dia de Reis Magos. Isso. 6 de Janeiro. É verdade. A religião é a base desse povo. A verdade é essa. Você imagina um grupo de pessoas que deixam a sua ilha, deixam tudo de si para trás e carregam os seus sentimentos, as suas alfaias, os seus usos, os seus costumes. Para trás ficou a família, os amigos, a sua ilha, né? E vão atrás de uma esperança num mundo melhor. Eu sempre gosto de dizer que quando a Soriano chegou à ilha de Santa Catarina, onde foi desembarque, 6 de Janeiro de 1748, era dia de Santos Reis. Com certeza, naquele dia, ao pé do Menino Deus, eles lançaram a âncora da esperança. Foi uma tarde bem produtiva. Foi. Foi bem produtiva. Obrigada. É isso? Eu que agradeço. A gente podia marcar um outro dia, né? Sim. Você tem meu telefone. Eu vou entrar em contato, então. Fica à vontade. Tchau. 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 Mariana. Mariana, que este era o quarto da tua mãe. É Maryville. Come on, Mariana. O que isso vai acontecer? É wird tanto engraçado. Tchau. 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 Tchau, joana. Tchau. 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 no Ribeirão? Faz assim, Joana. Vem aqui amanhã no escritório e eu te explico tudo com calma. Pode ser? Tá. Tá. Amanhã eu vou aí, então. Obrigada, tá? Tchau. Até mais. Dá licença. Oi, Joana. Tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Bem. Com a vontade. E aí? Conseguiu ler todo o documento? Li. Mas eu te confesso que tudo isso é muita loucura pra mim ainda. É como eu te expliquei na ligação. Depois de muito tempo, saiu o resultado do processo dos seus pais em relação à propriedade do Ribeirão. Infelizmente, eles não estão mais aqui pra poder receber esse resultado, né? Eles nunca nem comentaram nada comigo. Eles tinham algumas dúvidas e aí por isso mantiveram o segredo durante todo esse tempo. Só que a propriedade é sua. Pode confiar. E... e a escritura? É antiga, né? 1920. Ela tava com o seu bisavô e a gente conseguiu ela. Mas... isso é prova de que a propriedade é sua. E, aliás, tem uma carta também. Carta? Pode abrir. E aí? Estelho. 1920. Isso tudo é muita loucura pra mim ainda. Eu vou... vou me organizar pra ir lá. Tá bom. A gente vai se falando. Obrigada, tá? Até mais. E eu finalmente vou poder cumprir minha promessa. Promessa? Desculpa, Joana. Eu tô pensando alto aqui. É... As chaves... Elas estão lá na propriedade. Estão com alguém muito especial e da minha confiança. Obrigada. Vila de Nossa Senhora do Desterro, 1920. A história dessa terra se confunde com a história da nossa própria família. Descendentes de portugueses. Assorianos que a portaram nessa ilha em 1748. Terras que já eram habitadas por guaranis. Nós fomos comandados por Manuel de Valgas Rodrigues, que fundou a freguesia de Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão. Era uma ponta rica da ilha de Santa Catarina, onde trabalhamos na agricultura, na pecuária e na pesca. Os verdes campos e o azul do mar tudo nos forneciam. Logo nós crescemos e em 1839 nosso pequeno distrito foi promovido à vila. Aqui tinha cana-de-açúcar, café e mandioca, que aprendemos com os nativos a cultivar e transformar em farinha para o nosso sustento. A nossa propriedade prosperou. A casa não é grande, mas o suficiente para nos abrigar. E é assim que deixamos para quem vier depois de nós, com um único pedido. Mantenham a casa e a propriedade na família. Que assim seja, José Manuel Nereu Ribeiro, um açoriano da Ilha do Faial, que escolheu uma ilha no sul do Brasil para viver e construir uma história. Vamos conhecer a nova propriedade? Qual é o próximo passo? Não sei. Mergulhar na minha própria história? Em 1957, em setembro de 1957, houve essa erupção que fez com que todo este ambiente que aqui vês, a ilha cresceu quase dois quilómetros. A mãe contou porquê que saíram daqui. Pois é, América, vida nova. Não foi só isso, a mãe contava também que tinha muito medo dos vulcões e dos terramotos. Foi devastador. A mãe contava também quiçam a mãe que Vedecam O documentário apresentado foi produzido através do Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Lei 17.942 de 2020, Decreto 1.269 de 2021, pela Fundação Cartarinense de Cultura, FCC e Governo do Estado de Santa Catarina. O oferecimento valorize a qualidade, matricule em escola particular, invista no futuro de seu filho. Diamante, geração de energia, somos a sua energia. Shopping, Casa e Design, o maior complexo de lojas de móveis e decoração. SC 401, Colégio Catarinense, uma escolha, múltiplas possibilidades. Vinícola Família Lemos de Almeida, agora somos história. Incentivadores, Porto Belo, porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Lojas Queires, Supermercados Imperatriz e Diamante, geração de energia. Produção e realização, NDTV e o One for One Produções. Patrocínio, Programa de Incentivo à Cultura, PIC, Fundação Catarinense de Cultura e Governo do Estado de Santa Catarina.